Já se perguntou por que todo mundo acha o Volkswagen Nivus bonito? Eu também acho, inclusive acredito que seja um dos carros mais bonitos que a gente tem à venda hoje no Brasil. E um detalhe que talvez você não saiba é que ele foi projetado e desenhado pela equipe de designers da Volkswagen do Brasil, exatamente. E hoje a gente não vai fazer uma análise sobre esse carro, a gente não vai fazer aquele nosso vídeo clássico. Esse aqui é um vídeo para falar só sobre design automotivo e a nossa cobaia é o Volkswagen Virtus, exatamente. E para quem não sabe, apesar de hoje a gente trabalhar com carro e a gente fazer conteúdo para vocês, somos criadores de conteúdo, mas na formação eu e este cidadão que está aqui do lado... Tenho formação também em design, apesar de não ter atuado na área. Exatamente, na época inclusive que chamava design e era design de produto, né Vitão? Desenho industrial, clássico desenho industrial. E a gente se especializou em design de produto, trabalhei um tempo com a área, o Vitão sempre foi um estudioso, um entusiasta e desde sempre a gente vem nos vídeos do Alma dando pinceladas sobre design automotivo. Eu confesso que já bati na trave, porque eu fiquei entre os 30 finalistas em duas vezes em concurso da Volkswagen, duas vezes em concurso da Chevrolet e uma vez no concurso da Yamaha. Não deu certo, mas o destino me trouxe aqui junto com o meu amigo de faculdade para a gente ter o Alma. Exatamente, meu caro Vitão. Então vamos falar sobre design e nós vamos tentar falar da forma mais mastigada possível, porque a gente já viu muitas entrevistas de designers e pessoal falando sobre isso. O pessoal coloca muito termo e a gente conhece esses termos, mas a gente vai dar uma mastigada, vai traduzir alguns para vocês e vai mostrar eles aplicados aqui nesse carro que é muito bonito, né meu caro Vitão? Exatamente. Quem fez o Nivus? Senhor José Carlos Pavone, brasileiro, um orgulho para nós, não só na questão do design, mas todo o trabalho que ele fez, toda a carreira que ele tem. Então a gente vai começar falando aqui da frente. A gente vê que essa grade, ela é bem maior na verdade do que fosse um Polo, um Virtus, justamente porque a gente está tratando de um carro que apesar de ele ter como uma carroceria, alguns tem ele como um hatch, mas outros entendem ele como um SUV. Eu entendo ele como um crossover. E outros entendem como um crossover, é uma coisa assim que dá para discutir bastante, é bem interessante esse assunto. A gente vindo nessa parte da grade superior, aqui nessa testeira da grade, vamos falar assim, ela continua e ela entra no conjunto óptico fazendo o DRL em LED, que aceso, diga-se de passagem, é lindo por demais. E a gente tem essa outra parte aqui, que ela tem uma continuação, aí aqui já é um cromado. E olha só, ele continua aqui nesse outro friso intermediário da grade, porque ele divide exatamente na questão da altura aqui no meio, ele pega exatamente no meio do símbolo, para quem não sabe, aqui atrás tem o módulo dos sensores de hadas e todas as sensores eletrônicos que a gente tem da parte frontal do carro. Se você vê uma vista full front, quando a gente fala full front, termo em inglês, é o quê? É a vista total frontal, quando você tem um desenho técnico ali, aqui está mostrando. 100% de frente né Vitão, você está vendo aqui? 100% Estou tentando simular aqui, a câmera tem uma leve distorção, mas é isso, é a câmera 100% de frente, é o que você enxerga. Vou comentar um detalhe Vitão, isso aqui é uma coisa muito comum no design alemão, em carros como os da Volkswagen, que é a continuidade, que é uma das coisas que eu prego como um bom design. Na minha concepção, design é muito subjetivo da gente discutir, tá galera? Mas aqui ó, tem essa continuidade que forma isso daqui e você vê como as próprias formas, elas são coerentes. Você tem aqui ó, um corte assim, que você vem aqui, você tem um corte assim, aqui você tem um corte assim. Todas as formas conversam com linguagens iguais né meu caro Vitor? Exatamente ó, o corte que você tem aqui, eu particularmente acho isso aqui muito bonito ó, esse, quando a gente fala um slice galera, imagina que o cara pegou uma faca, veio aqui e cortou, já jogou o Frute Ninja, é isso aqui entendeu? Como se tivesse um blocão aqui, o cara cortou, esculpiu isso daqui e a mesma coisa ele fez aqui, aqui vinha e ele cortou aqui e criou esse elemento que eu acho muito bonito. Você ia falar do full front Vitão, vamos lá. Voltando do full front, isso que você comentou é bem legal Manolito, porque a gente tem também no bom design, não só a proporção que eu acho que é o principal pilar na minha opinião, é a questão da luz e sombra. Aqui a gente tá hoje na parte de uma área de sombra, mas se você tivesse uma luz incidindo diretamente, essa parte aqui, ela fica com um highlight. Highlight, brilho de luz tá, em inglês. E aqui dá uma suavidade e detalhe, essa parte vindo bem aqui no full front, ela dá a impressão de que o carro é mais largo do que de fato ele é. Aqui a gente tem 1,76m de largura e nessa abertura, harmonicamente a gente tem encaixado a parte do farol de milha, que tem essa mesma linguagem visual e a gente vem aqui para a parte, desculpa, para a parte inferior. Da grade que também é mais aberta. E tem a mesma linguagem, você pode ver que aqui você tem como se fosse uns trapézios aqui nessa parte interna, eles se repetem aqui em cima, ele tem o trapézio aberto e o fechado e ele traz aqui também, o trapézio em pé e o trapézio deitado. Você vê que toda essa grade, ela conversa por igual, entendeu? Não tem uma coisa diferente em cima e embaixo. E novamente essa boca que ele criou aqui, aqui ele cria o contrário, está vendo aqui a boquinha triste e lá a boquinha feliz, vamos dizer assim. Ele vem aqui e faz o corte aqui. E não tem nada tão quadrado aqui, você vê que aqui você tem cantos arredondados, aqui também você tem cantos arredondados. Tudo aqui tem uma conversa bacana. E um detalhe, essa caixa de roda vem, une aqui e sobe nessa peça plástica, essa moldura, ela faz um integrado com essa saia que circunda todo o carro. É outro detalhe que eu acho muito bacana. Gostei bastante do que você falou e outro detalhe, a gente tem essa parte aqui do capô, ela é mais alta, então ela reforça essa aparência robusta do Nivus. E é que a gente vem para esses dois vincos do capô, mais centrais, que inclusive são muito bonitos, e esses outros dois vincos mais externos aqui, que eles vão abrindo até basicamente fazer uma semiótica na junção aqui com a parte da lateral do parabris. E agora a gente vai falar de uma outra coisa, uma das várias coisas que nós achamos muito bonitas, que é esta roda aqui. Exatamente, Vitão, outra coisa que eu acho legal é porque essa roda, primeira coisa, obrigado senhor designer que fez isso, os parafusos estão dentro da área preta, e isso aqui é tudo igual, está vendo, estes gomos aqui, eles vêm aqui de forma inteiriça. É como se o cara tivesse pegado isso daqui, em programas de design a gente tem muito isso, você vem aqui e pede para ele pegar essa circunferência e dividir igual, entendeu? Se não me engano eu chamava Ray isso lá no meu AutoCAD na época da faculdade. Era Ray. Exatamente, então você tem gomos iguais, é terrível. Eu lembro da professora Ináldo Tiaré. Exatamente. Era a professora Irineide, um abraço para ela. A cara era um barato, eu tenho saudades dela dela. Talvez o Pavone conheceu, né, porque o Pavone é nosso... Eu tenho saudades da aula de AutoCAD, ela dava cada bronca. Ele é nosso conterrâneo de faculdade, o Pavone se formou na mesma faculdade que a gente. Mas enfim, olha como isso aqui, e ó certinho, ele vem aqui e acaba aqui, ele vem aqui e acaba aqui, é tudo igual. Quando chega aqui no meio, né, dona Honda, que fez umas rodas que chega aqui, cada gomo de um jeito... E aí sobra um filete daquilo, que é cinco raios e quatro furos. É assim do meio do desespero. Exatamente, eu olho aquilo e me dá um negócio. Então aqui, ó, aqui tá tudo bacaninho, o logo da Vox tá bem colocado aqui, apesar de eu não ser o cara tanto da roda do Black Piano, mas ficou bonito. E outra coisa, né, Vitor, como esse C aqui, você tem um C aqui, você tem um C no farol, você tem um C aqui, tudo é com a mesma linguagem. Você tem linguagem, vamos dizer assim, coerente em absolutamente todo o carro, né? O que é legal também falar, que a gente tem essa moldura de plástico aqui nas caixas de roda, que é muito comum de modelos, me remete, pelo menos tá, pessoalmente falando, a modelos crossover ali, por exemplo, como o Audio Road, o Volvo Cross Country, que eles eram aquelas Station Wagons, que ela tinha uma pegada jamais pra estrada de terra. Ela começou a ser um crossover, eu acho que isso me remete bastante, porque ele dá realmente um aspecto, digamos, um carro mais parrudo. Robusto, né? Mais robusto. E agora... Peraí, antes de você falar, eu queria falar de uma outra coisa que você vai concordar mil e um por cento comigo. Mil e um? Eu gosto quando o designer, ele pensa nisso aqui, porque vamos ser bem sinceros, tem uma coisa que a gente chama em designer, chama-se shape, galera, que é o formatão dele. Imagina que a gente pegasse esse carro aqui, arrancasse as lanternas, as rodas, tudo, e fizesse essa forma dele. Vamos supor que você pegou uma pedrona de sabonete quadrada e você saiu esculpindo ela. Eu já fiz isso. Eu já esculpei um sabonete já, não tem problema. Eu já fiz isso, cara. Eu já peguei um sabonete. Você sai esculpindo ela, a forma fica perfeita. Quando você leva o carro pra produção, uma série de coisas tem que ser feitas, como, por exemplo, a união entre o para-lama e o para-choque. Não tem como isso aqui ser uma peça só, galera. Não tem como ele vir aqui. Óbvio que o sonho de todo designer era isso, mas ele veio aqui e olha que solução feliz que ele deu pra esse, a gente chama de gap isso daqui, ó. Pra esse espacinho aqui entre as duas peças, além de muito bem montado, fininho aqui, carro que tem uma boa montagem, mas ele veio aqui e colocou junto com o design do carro, com o design do farol aqui. O cara poderia muito bem ter vindo aqui e feito um negócio aqui que ia ficar feio. Aqui não, aqui ficou legal. Ficou bom aos olhos, né, Vitão? É, o papel, né, ele aceita tudo que você fizer no 2D, mas a execução, a gente vê as limitações e a gente percebe aqui como ficou bonito, né, e bem acertado. Exatamente. E detalhe. Fala. Não, é que eu ia falar que a gente podia começar a puxar a lateral dessa linha aqui, ó, que é a outra que vem daqui. Manda bala. Ó, ela começa essa linha aqui, que é uma linha, digamos, bem perto do, a parte, ela junta, ela faz a parte inferior do DLO. E faz um C. É, é a sigla em inglês para Daylight Opening, que é a abertura, a parte envidraçada da lateral do carro. E aqui eu acho que é o ponto crucial onde a gente consegue entender que o Nivus, ele é um carro com desenho inovador, pro momento que a gente tem hoje no mercado. E eu vou fazer um adendo, Pavone, se você estiver assistindo esse vídeo, você pode puxar minha orelha. Ixi, Maria. É, me lembra, me remete a essa forma, o Pointer. Eu quero deixar claro, se o Pavone estivesse assistindo esse vídeo... Por conta da inclinação, por conta da inclinação dessa coluna, me remete ao Pointer. Se o Pavone estivesse assistindo isso, não tenho nada a ver, porque eu não sou muito fã do Pointer. Inclusive, as medidas são muito parecidas, de entre-eixos, de largura, no caso o Nivus ele é mais comprido e ele é mais alto, mas me lembra muito. Ok, meu caro Vitão, Pointers à parte, vamos voltar ao Nivus, uma coisa que eu gosto bastante. Esse detalhe em preto, quando ele está na base do retrovisor, ele descola o desenho do carro. Porque assim, o DLO, ele é uma coisa escura, vamos dizer assim. Esse carro não tem película, muita gente vai colocar, mas tudo isso aqui é uma área escura do carro e a cor contrasta aqui, né? A cor está na área pintada do carro. E aí, isso aqui, Vitão, fica um elemento bonito. Isso aqui é um elemento de design muito bonito, que ele está emoldurado, que ele está suspenso pela parte preta aqui, que junta com o DLO. Isso é um detalhe de extremo bom gosto, na minha opinião, que deixa muito mais rico do que um retrovisor todo pintadão. E detalhe, o design, essa linha aqui de caráter do retrovisor, que acaba sendo, para um carro, para muitas pessoas, o retrovisor acaba sendo um detalhe. Mas até isso, como foi bem executado, foi bem pensado, tem uma estética, aqui tem um repetidor de seta, também uma harmonia. Cara, é muito legal, de verdade. Olha esse descoladinho aqui que bonito também, Vitão. Teve um cuidado aqui de você fazer uma peça com descolado aqui, está vendo? Tem uma leveza, se o cara só colasse, isso aqui seria uma grande peça interiça. Aqui, como ele deu esse gap grandão aqui, ficou mais solto, ficou mais elegante. Essa outra linha de caráter bem interessante, que ela começa aqui, com essa inscrição do Highline, eu até acho um pouco estranha essa continuação aqui, mas beleza. Isso, novamente, se a gente tivesse uma luz direta incidindo aqui, fazendo o tal do Highlight, isso aqui ficaria uma parte mais clara. Então, isso aqui dá mais harmonia e torna o design do carro mais elegante. E detalhe, Manolito, você viu que aquela parte plástica, ela também vai ali no rebaixo? Sim, tem um prateado aqui, a parte plástica vem e você tem um prateado. Eu acredito que a ideia deles, na hora de fazer a lateral aqui do carro, esse prateado aqui, foi de soltar o carro. Para não ficar uma parte preta tão pesada, esse prato aqui, ele dá uma soltada, deixa ele mais leve. E a gente tem um side view aqui de um SUV, ou um crossover coupé pioneiro, né, meu caro Vitão? Porque essa queda aqui, ela tem a coluna A, B, a C ali, que eu considero C, e a D, certo? E logo depois dessa coluna C, ele já derruba a lateral do carro ali, o design, para puxar e ele dá aquela empiradinha na bundinha do carro, né? Que foi uma das coisas que a gente viu que era um ponto crucial para o design desse carro, né, Vitão? Não, e detalhe, né, a continuação do teto, ela faz esse aerofólio aqui, ó, ele faz um biquinho, né, ele faz aqui, ó, faz um, ele faz um topetinho. Dá uma rebitada. Ele dá uma rebitada e a gente tem metade dele na cor Black Piano e a outra metade nessa maravilhosa cor vermelho Sunset. Exatamente. Eu chego hoje em dia, assim, a concluir que é mais bonito que o azul biscoito. Eu gosto dos dois. Ah não, velho, essa vermelha é linda demais. Eu gosto dos dois. Mas vamos para mais detalhes que eu gosto, Vitão. Vamos lá, vamos lá. Eu gosto disso daqui, ó, o cara fez aqui um cuidado, esse vinco aqui, é um slicezinho para dentro, ó, muito bacana. Ele vem aqui, ó, dá uma leveza na porta, cria um volume na porta. O cuidado de colocar aqui, ó, mesmo essa peça aqui, ó, tá vendo? Ela vem, ela sai com a porta do design, foi preservado. Cara, com certeza é mais caro fazer isso aqui, ó, tá vendo? Do que deixar ele só embaixo e a porta lisa. Mas ia sacrificar o desenho do carro. É, ficaria muito feio se você não tivesse essa parte plástica. É. Porque na sua visão, quando você não dá essa continuidade, não dá essa, não vou dizer simetria, é causar um desconforto mesmo na interpretação da imagem. Ou esse cara teria que ser mais fino e não seria tão assim robusta essa parte. Ó, ó, ó. Ó o C de novo, ó, olha o C de novo aqui. Ele veio ali, na linha você tem as duas maçanetas. Certinho. Uhum, elas vêm aqui. Aí agora, essa moldura preta. Aliás, no vídeo que a gente também teve como base de informações, o Patrick Protti, ele falou justamente do trabalho, né, e do desafio, que é você colocar tantas funções e estética nos faróis e nas lanternas, né? É, sem falar, Vitão, que o carro tem uma assinatura visual bonita. Essa máscara negra que foi criada aqui, ó, de novo, ó, a linha veio e tudo mais aqui. Aqui ela junta, você tem um slice aqui. E essa forma com que o carro acende, também o designer pensa nisso. Quando você vê um carro à noite e você vê aquele carro de longe, você fala, olha, é um Nivus vindo. Você tem uma assinatura visual, tanto dos faróis dianteiros, quanto das lanternas aqui traseiras, né, Vitão? Olha esse slice que você tá falando aqui. Ele pega no recorte e faz uma moldura. Aqui você tem essa parte onde também a gente tem a incidência de highlight e dá uma leveza. E essa parte aqui da lanterna, na moldura preta que ela une, dá um aspecto de um carro mais alto, mais empinado, mais atlético. Fica mais solto, né? Olha só. Mudou o cenário, Vitão. A gente teve que trocar. É mais difícil achar lugar pra gravar do que achar carro pra gravar. Mas vamos voltar pro Nivus. Bora! Não tem problema. A gente volta aqui, agora num cenário mais ensolarado, mais iluminado, mais animado e mais legal, pra dizer o seguinte, que nós temos no design, na minha opinião, a forma e a função. Quando elas se complementam de maneira perfeita e exímia, é onde a gente fica satisfeito. Porque a gente tem essa tampa do porta-malas, diga-se de passagem, muito bonita. E a praticidade. Tudo bem, se você às vezes tá num lugar que tem um pilar, tem um batente ali, o baixo, você pode ter que ficar um pouquinho esperto ali pra não bater, tá, a tampa do porta-malas. Mas a gente tem essa boa abertura por conta dessa inclinação. E isso facilita muito você retirar e colocar as cargas. Tudo bem, algumas pessoas vão falar assim, ah, mas tem esse porém, né, porque você tem esse rebaixo, né. Não tem aquele assoalho reto dessa parte do porta-malas, o para-choque como nós temos nas peruas, né, nas station wagon. Mas de fato, se você vê, se fosse para-choque, ou aliás, a tampa do porta-malas fosse até mais pra baixo, não ficaria tão legal. Então aqui ele fica com a bundinha mais alta, mais arrebitada. Olha só que beleza. Inclusive, meu caro Vitão, a gente viu aí em algumas entrevistas do Grande Pavone, que uma das coisas que foi a briga pra fazer esse carro, porque aqui sim o design prevaleceu, né, Vitão. A parte visual, porque o brasileiro, vamos ser bem sinceros, ele é muito passional quando ele compra um carro. Ele compra um carro porque a estética do carro é bonito, porque ele gosta de olhar pra trás. Aquela velha frase que a gente fala, de você olhou pra trás ali no supermercado onde você estacionou e você tirou uma foto do carro, você olhou pro carro e todo mundo, todo brasileiro gosta de ter um carro bonito. E é isso, meu caro Vitão, acho que dá parte... pode falar, meu caro. Só pra complementar, né, terminar a questão do shape, nosso querido Pavone, ele falou, né, os três pilares de conceito desse carro no vídeo, que era a inovação, o impacto e a praticidade. Que é o que a gente fala, realmente é um design que causa impacto por esse formato, por esse shape diferente do que a gente tem hoje em dia no mercado. É como eu comentei aqui, um exemplo do porta-malas. Que você diz que vai ter um carro só, vai ter um bom bagageiro e um carro muito bonito, que a gente agora vai conhecer lá dentro. Exatamente, meu caro Vitão. Bora falar um pouquinho do design interno e um pouquinho do color trim, né, que é esse estudo de cores, de texturas e de materiais que são aplicados no design de um carro. Exatamente. Antes daquele cara entrar ali, eu queria mostrar um detalhe que eu achei bem legal, ó. Falando em design, olha que bacana a continuidade que criaram aqui. Dessa parte do apoio de braço, vindo pra cá, ó, ele criou um bloquinho. Pode abrir, Vitão, por favor, pode abrir. Olha lá, quando você abre a porta, ficou esse pedacinho aqui, ó, que é pra que aquele encosto de braço ali não morra no nada, né, meu caro Vitão? E, aproveitando que a gente já fala nos vídeos, aqui a gente tem todo aquele acabamento num plástico rígido, nessa parte interna a gente tem um tecido, ele é meio almofadado aqui, assim, bem gostoso, que eu falo assim na questão do tato, né, quando eu falo assim, ah, você tá falando gostoso? Não, é porque essa parte justamente tem que ter uma boa percepção de tato pra você se sentir mais ambientado dentro do carro. E aqui a gente tem essa parte de um couro sintético pro apoio do cotovelo, por mais que a gente não tenha o PQP aqui no teto, mas a gente tem essa alça que acaba exercendo basicamente a mesma função e, aliás, um porta-objetos bem espaçoso. E por que a gente tá falando disso, meu caro Vitão? Porque essa parte do tato, né, do material empregado e da ergonomia também tem a ver com o design do carro, né, também o equipe de design que tá trabalhando nisso. Exatamente, exemplo, novamente citando o vídeo que serviu de inspiração, de aula pra nós, citar até uma Blasques, tá, do Coloury Trim da Volkswagen, que falou muito bem sobre todo o detalhamento, a minúcia de você escolher as cores e as texturas pra você cuidar, né, do interior, que você, é onde você vai viver, é onde você vai ter essa percepção no dia a dia do carro, no trânsito ali cansado, então algo que realmente seja não só prático, mas que te traga um conforto. Acolhedor, eu diria. Exatamente, que seja acolhedor. E, aliás, antes de falar sobre painel, olha só esse cinza aqui que bonito. Tem um pês-ponto aqui dentro, né? Ele tem um pês-ponto e ele tem uma aba, não chega a ser um banco concha, obviamente. E olha só, essas linhas horizontais de costura, elas me remetem aos bancos dos Volkswagen dos anos 80 e 90. Exatamente. E uma coisa que eu vou te falar uma coisa que eu achei legal, essa emenda aqui, exatamente quando você vira o corpo do banco ser de outra cor, fica parecendo um highlight, né? Fica uma brincadeira que deixa o banco mais leve. Eu gostei. Mas uma coisa que me traz paz é isso aqui, ó, Vitão. Então, essa linha que vem aqui, ó, da uniãozinha aqui, ó, de dois materiais, ela vem, ela junta e ela vem pra cá, vem aqui, obviamente, aí no volante aqui não tinha como fazer contínuo, mas ela faz um arco e depois ela vem aqui. E a mesma coisa acontece com essa aqui que vem por trás desse boné aqui, vamos dizer, dessa aba aqui do chapéu. Ela vem e, ó, como ela dá a volta perfeitinha lá em cima, Vitão. Ela dá a volta. Então, assim, ela tem um bom arremate e é legal, Manolito, porque todas essas linhas horizontais, essa linha contínua, ela dá uma percepção de mais amplitude pro carro, de que ele é mais espaçoso que de fato ele é. Sim, e aí, Vitão, tem também um detalhe, ó, todo, eu gosto disso aqui, ó, essa bocona preta aqui, ó, que vem aqui, ó, dando a volta e ela tem também, ela é finita desse lado e ela faz uma moldura nessa área que você tem de contato. E aí, vou até desligar o carro aqui, ó, quando você desliga aqui essa multimídia, vamos desligar, vamos desligar, vou abrir a porta que ele desliga, vamos lá. Desliguei. Olha como fica bacana, fica tudo inteirinho. Quando você vê um nível desligado, você tem toda essa área aqui e aí, quando você liga aqui, você tem aparecendo aqui a VW Play. Detalhe bacana que eu achei disso aqui, ó, Vitão, que vem aqui e faz um acabamento aqui, acaba sendo um encosto aqui pras pernas, né? E o design também faz aqui um C, ó. De novo, aquela coisa que a gente falou que sempre tem um C no carro, sempre tem uma coisa nesse formato, tá aqui. Tem essa parte também aqui, ó, que dá a volta, ó, cria aqui um... É como se fosse um slice, né? Como se tivesse uma peçona grande, você vê aqui e fez um corte aqui. Eu acho bem bacana também. Aqui a gente tem um couro sintético nessa parte da moldura e aqui é um pespunto real, tá? É um cinza meio azulado. Que combina muito com o dos bancos, né, meu caro Vitor. E o volante que apareceu pela primeira vez no Nivus, que eu acho que o design dele é muito bonito, Vitão. Então, ele tem essa parte desse aro aqui, mais clarinho, tá vendo? E aqui, ó, você tem essa... Ele tem todo um formato que não é duro, né? Ele vem aqui, tem um traço aqui que junta com isso daqui e aqui também ele tem um shape que corta aqui e faz esse outro corte aqui no Black Piano. Eu achei esse volante muito bonito e muito mais bonito que os volantes da Volkswagen antigos, que eram mais duros. Aqui ele tem uma volumetria muito feliz. É, ele, além disso, ele é muito ergonômico, ele tem essa base chata. Isso, encaixinho aqui. Então, encaixa aqui, né, pra empunhadura. Ele, de fato, é um volante muito bom em termos de ergonomia e de design. Exatamente. E aqui, Vitão, outra coisa de design bem bacana, outro detalhe, outro capricho, quando ele vem aqui, ele tá sempre emoldurando aqui a parte das portas e ele coloca emoldurando esses botões aqui e lá ele cria um acabamento ali com um chanfrinho que é pra ficar tudo bonitinho. Não tem nada, é um espelho cego, vamos dizer assim. Exatamente. E até aqui, meu caro Vitor, ó, quando você tem esse cara aqui, ó, ele junta, ó, essa boquinha de ar aqui, ó, vem, 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 vem e vai até lá, ó. Tenha um cuidado até com isso. O cara não jogou a boca de ar no desenho do painel de qualquer jeito. Outra coisa de color trim, Vitão, legal, é o teto escuro, né? O teto escuro, ele serve pra deixar o carro com ar mais esportivo, você tá mais focado na parte da frente, no que você tá fazendo na condução, e o teto claro serve pra deixar mais amplo. Como o Nivo usa um carro pra passar um interior e um exterior jovem, eu entendo o uso aqui do teto preto e eu gosto bastante. E esse, eu gosto disso aqui, cara, parece meio que um... Sabe aquele negócio de avião que tem cheio de botão em cima? Eu gosto desse, o formatão disso daqui, apesar de ter um design bem conhecido da Volkswagen, eu acho o formato, o shape que é criado disso aqui muito bonito, e bonito por ser uma peça única e faz a volta aqui também, tem um capricho aqui que ele vem e dá a volta aqui onde está a parte dos sensores. Enfim, por dentro do design do Nivus, eu acho ele muito coerente, tá? E talvez um pouco mais conservador do que o exterior, tá? Eu acho aqui um pouco menos surpreendente. É, aqui na verdade, eu penso assim, para um uso das funções, tá muito bom. Exatamente. Ó, e você tem, detalhe, né? Essa parte, que nem você tinha comentado, Manolo, ela é um pouco mais inclinada para o lado do motorista. Então, intuitivamente, você aí, no volante, você está mais encaixado, cara. É muito legal. E vou falar, isso daqui também é um detalhe que até, vamos falar, foge um pouco do design, mas a resolução da tela da VWP, como a gente já falou, isso à noite, é muito bom. É, cair em outra coisa de design, né? O designer também tem, a parte de experiência do usuário, tem uma grafia muito sóbria e muito bonita. É claro que isso aqui não é propriamente do Nivus, mas é uma coisa legal de falar, como o design de user experience aqui, né? User interface, né? que é UIUX, que o pessoal chama, é um termo que o pessoal usa em design desse tipo de produto, é bem feliz aqui e também é bem aqui, mas não é uma coisa exclusiva do Nivus. O que é exclusivo do Nivus é esse interiorzão aqui atrás, com essa cara beijo em Volkswagen e com essa combinação de três tons de cinza, que eu acho que fica muito bacana, né, meu caro Vitão? Certo? Curtiu? Falar só de design? Ah, é uma alegria para a gente que tem essa formação, né, tem esse viés, a gente sempre discutiu muito, fez muita resenha disso, né? Nossa, pra caramba! Durante muitos e muitos anos a gente falou, por que não fazer um vídeo exatamente, exclusivamente sobre esse tema? E a gente quer ouvir de vocês, senhores, que outro carro você quer ver a gente fazer uma análise puramente de design? Obviamente que a gente sempre fazemos nossas análises do produto, carro, para você escolher qual você compra ou por que não escolher qual você vai comprar por causa do design e também por causa da beleza do carro. Então, deixa nos comentários o que você achou desse vídeo e deixa nos comentários que outros carros você quer que a gente analise o porquê todo mundo acha bonito, como é o caso do Nivus e a conclusão é que todo mundo acha bonito criar um carro extremamente bem desenhado, um projeto audacioso aqui do Brasil com uma história muito legal que nasceu ali, não foi encomendado, né? É um projeto que o próprio Pavone quis apresentar uma coisa diferente para a Volkswagen. Não é o carro feito no Brasil mais bonito que eu acho, é um doce. Eu acho que está no top 3. Para mim, o carro brasileiro mais bonito já feito até hoje é o SP2. Então, é que aí a gente está falando de... Não é mais que um carro, o SP2 é uma obra de arte. Que foi feito pelo Pian Castelli também da Volkswagen. Pian Castelli também. Exatamente. Eu posso falar, eu falaria que esse é o mais bonito contemporâneo dos últimos 10 anos. Acho que 15, hein? E 15, hein? A gente explicou porque ele é bonito. Ele é proporcional. Ele é proporcional, ele é coerente nas suas linhas e tem conceitos de design muito bem aplicado e tem muito mais do que isso. Dá para ver que tem um carinho muito grande no projeto disso aqui. Parabéns para o Pavone e a equipe dele. Assim, a gente não está aqui... De verdade. Não, a gente não está aqui rasgando seda. Parabéns para todo o time. É como eu falei, a gente não está puxando o saco, a gente está tratando de um fato. Exatamente, de um fato. E assim, tenho orgulho de todo mundo que assistiu esse vídeo e chegar até aqui porque a gente tem um brasileiro que desenhou esse carro e um carro que acabou virando um carro europeu que lá na Europa ele chama-se Taigo e aí esse projeto foi levado para lá. Óbvio que com as adaptações necessárias para ele virar um carro europeu no que diz respeito a posicionamento de produto que lá é diferente do que o Nivus aqui. Mas, cara, você tem um Brazuca que desenhou um carro aqui na Volkswagen do Brasil, aqui em São Bernardo do Campo e foi parar lá na Europa e que os caras lá na Europa pagaram o maior pau para o carro que eu estou ligado. É um orgulho nosso ter o José Carlos Pavone como brasileiro que é uma enorme referência para o design da Volkswagen mundial e esse Taigo que você está falando aí que na verdade é o Nivus vendido lá fora tem uma cor verde. Tem uma cor verde? Eu teria, tá? Mas eu acho que as pessoas não comprariam. eu não teria, assim, pessoalmente falando e tem o R-Line. E tem o R-Line que foi desenhado no estúdio aqui do Brasil. Isso é um detalhe muito bacana. O R-Line que o gringo está comprando lá quem desenhou foi o pessoal aqui do Brasil. É, orgulho de ser brasileiro. Exatamente. Então a gente escolheu o Nivus para começar esse quadro que a gente quer fazer mais vezes. Nem sempre a gente vai conseguir encaixar dentro do milhão de coisas que a gente tem que gravar para vocês. Mas vamos tentar trazer mais carros. Então deixa nos comentários que carro que todo mundo acha bonito que você quer que a gente analisa ou que carro que todo mundo acha feio e quer que a gente analise. Vamos ver. Pode ser polêmico isso aí mas a gente vai fazer o possível. certo? Então se inscreve no canal deixe o seu like deixe o seu comentário manda para os amigos quando você encaminha para alguém isso é muito importante para a gente. São pequenas coisas que para você não custa absolutamente nada mas que para a gente faz absolutamente toda a diferença no crescimento aqui do nosso trabalho do nosso canal que a gente faz para vocês com muito amor e carinho. E se você é empresário quer fazer uma parceria com a Almo Automotiva quer colocar a sua marca aqui no alma? Contato arroba automotiva.com.br Exatamente. Você está disposto a fazer parceria se você está no Japão ou em algum outro lugar a leitura pode ser no outro sentido. Já contaria de ponta cabeça. Enfim fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri